Oi meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui quando vocês quiserem tirar molde de algum bicho assim que já esteja o desenho pronto. Eu vou ensinar vocês que eu vi uma dica lá, acho que foi na escola de feltro até, se eu não me engano foi na escola de feltro que eu vi. E vou repassar aqui pra vocês quando vocês quiserem tirar o molde de um desenho pronto. Eu peguei na verdade aqui o meu desenho da minha arara que eu fiz, né, eu quero, digamos, tirar o molde dessa arara pronta aqui que tem o desenho aqui, como é que vocês vão fazer? Vocês podem pegar um papel de seda, até já peguei um papel de seda aqui só pra mostrar pra vocês, ó, e colocar em cima, ó, do meu molde aqui, ó, aí você consegue visualizar, ó. Deixa eu pegar um sem o desenho aqui só pra vocês verem. Ó, eu pego o papel de seda e coloco em cima, ó, aí fica o meu desenho perfeitinho ali, eu só risco, ó, eu risco primeiro o corpo, depois eu risco a asa. E daí faço separadinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, que nem eu fiz no meu papel de seda aqui, ó. Ó, eu tirei o corpo, ó, tá vendo ali, ó, o corpo, e depois vim aqui e tirei a asa, ó, do meu papagaio aqui, ó, a minha arara, né, que eu fiz uma arara. É, como eu sei desenhar um pouquinho, eu desenhei, daí eu quero tirar as partes, né, daí eu venho com papel de seda, ó, e tirei até a parte do olho ali, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, a parte do olho e desenhei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o meu molde, aí eu quero passar meu molde pra cortar, né, aí eu venho aqui, ó, até pego ou uma folha sulfite ou papel craft, que eu até cortei, mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, e venho com o meu famoso papel carbono, quem usava, quem usava, a gente usava muito papel carbono, né, ó, e coloco aqui embaixo e passo todos, todos os desenhos da, da, todas as partes que eu quero, e depois só vou recortando e faço o meu molde, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês o meu molde, eu vou passar só da asa pra vocês verem no papel carbono. E daí vocês conseguem fazer todas as partes de um desenho pronto que vocês pegarem. Eu vi, achei bem interessante, né, que às vezes a gente não tem o molde, não sabe como tirar o molde. Ó, eu fiz só da asa aqui, mas fiz meio, tá vendo lá, ó, saiu o meu molde da asa. Aí eu só venho, recorto, ó, tanto é que eu fiz aqui o meu molde, ó, já fiz o meu molde da, da minha arara, ó, tá vendo? Até saiu riscadinho ali por causa da, do papel carbono que mancha, né, ó. Mas daí vocês recortam, né, todos, e fica o molde de vocês, que vocês tiraram lá daquele desenho pronto que vocês têm, né? Aí eu quero tirar o molde, quero tirar as partes, daí você faz com papel de seda. E depois vem com papel carbono e desenha as partes que você quer e transforma e faz assim o seu molde, com qualquer desenho que você quiser tirar aí. Aí você faz o seu molde, ó, daí eu passei no papel craft, ou eu podia deixar naquele papel branco mesmo, ó, e fiz o meu molde da minha arara. Que tá aqui a minha arara que eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu fiz, ó, que linda. Eu tirei lá do, é, do Pirinst, se eu não me engano, eu não sei dizer direito o nome, mas, ó, tá aqui o molde da minha arara que eu fiz. Eu fiz com, a partir do meu desenho, né, eu vi lá esse molde lá, vi a arara, né, não tem o molde dela lá. Tem alguns modelos, mas é diferente, mas como eu sei desenhar, eu vi mais ou menos como que ela fez. E passei o meu molde no papel, né, cadê o meu desenho? Passei, eu desenhei primeiro no papel, né, e daí fiz as partes separadas pra mim fazer o meu molde da minha arara, ó. Daí passei no papel e fiz a minha arara aqui e ficou muito linda, adorei aqui a minha arara. Já fiz uma vermelha, até vou mostrar pra vocês a vermelha, e daí fiz a amarela aqui, achei muito linda as araras lá que tem lá. Mas eu não vi os moldes, então daí eu gostei e tô passando aí um jeitinho de vocês tirarem moldes aí das peças, quando vocês não souberem. Tem um desenho, agora vocês já sabem, coloca o desenho no papel de vocês, vem com o papel manteiga, né, que fala, o papel de seda, que fala, papel de seda é papel de seda, vem e desenha em cima. Aí você desenha as partes separadas, ó, desenha aqui, ó, a parte separada, quero desenhar só o olho ali, ó, pra tirar as partes separadas, e daí você faz o seu molde. Vai com o papel carbono, desenha onde você quiser, e tá feito aqui o seu molde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha aí, eu vi, achei bem interessante, às vezes a gente não sabe como passar o molde da gente, né, fazer as partes separadas. Tá aí um jeito bem fácil de vocês fazerem com o papel de seda, fazer as partes separadas de um desenho pronto, que vocês tiverem aí, querem fazer e não tem, né, vocês imprimem o desenho, e depois vão fazendo, colocam em cima do desenho o papel de seda, e vão tirando as partes separadas aí, e você consegue fazer o seu molde aí, do desenho que você quiser. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, um beijo e até a próxima! Ó, deixa eu mostrar até pra vocês desse desenho pronto aqui, ó, que eu tenho, que até o meu rostinho, que a minha sobrinha fez pra mim, que ela faz, né, essas artes aqui impressas, olha como dá pra vocês de um desenho pronto eu tirar o molde, ó, com o meu papel de seda. Eu venho aqui, ó, eu desenho, quando você tiver um papel pronto, você quer tirar o molde do rostinho, ó, vem e desenha. Quero tirar o cabelinho aqui, ó, com o papel de seda, você vem e desenha, e daí você vai, consegue tirar o molde das tuas peças aí, que você quer desenhar, quer fazer uma, quer fazer uma, quer fazer algum artesanato e não tem o molde, ó, como dá certo. Ah, eu quero só a cabecinha dela, da boneca, ó, tá vendo? Daí você vem com o papel carbono, coloca aqui embaixo, e vai tirando as partes aí do seu desenho que você quer fazer. Aí, ah, eu quero só a sainha, ó, que eu desenhei, eu desenhei bem rapidinho aqui, mas a gente tem que desenhar bem bonitinho, com calma, né? Ah, eu quero o corpo, ó, opa, deixa eu passar aqui bem certinho. Ah, eu quero o corpo de um desenho pronto, ó, que você já tem, ó, quero tirar, quero tirar o molde, ó. Você vem com o papel de seda, e depois você passa com o papel carbono. É que eu tô fazendo aqui bem rapidinho, ó, mas, ó, tá vendo? Daí você vai com o teu desenho no papel carbono, e passa aí o teu desenho que você quer, e faz um moldezinho. Eu tô dando só um exemplo aqui, né, até fiz meio rapidinho, meio rabiscado aqui, ó, mas, ó, como dá certo. Quando você quiser fazer uma bonequinha e tirar um molde, ó, de uma foto, você vem e desenha as partes separadas. Tá vendo, meninas, que legal? Eu gostei dessa dica, foi, acho que foi da escola de feltro que eu vi, como que eles, eles até fizeram um vídeo, e daí eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aí, quem assiste aí o meu canal. Essa dica aí, que eu adorei fazer as peças separadas, né, eu achei bem legal tirar com o papel de seda, e daí você vai lá e põe no papel aqui o teu molde, e faz aí a peça que você quiser, tá bom? Beijo, tchau, espero que vocês tenham gostado da dica. Tchau, tchau.